Mas também na SportVoo tem Expedition, aquele pessoal que tem um 4x4, mas não gosta de trilhas radicais. E você vê agora tudo o que aconteceu. Oferecimento ProAço Soluções Inteligentes em Estruturas e Trilha SC Primeira Concessionária Trolli de Santa Catarina. Na manhã de domingo, o estacionamento exclusivo para os 4x4 estava lotado e se não houvesse limite nas inscrições, passaria de 100 carros. Fui a bordo da Penfinder do amigo Tiaguinho. O dia amanheceu com leve chuvisco, certeza de que não haveria poeira. O comboio chegou ao município de Rodeio e fizemos a subida dos Anjos, devaneio de um morador local. Aqui o passeio é light. É para quem tem pena do carro e ou não tem experiência em trilhas mais radicais. Mas não deixa de ser a introdução ao mundo off-road. A fazenda por onde passamos está em processo de transformação de reflorescimento de eucaliptos para pastagem. Fiquei na subida aguardando o segundo comboio e veio compacto, lentamente, vencendo sem problemas o piso liso. Alguns sempre dão uma exageradinha. A fazenda por onde passamos está em processo de transformação de reflorescimento de eucaliptos para pastagem. A fazenda por onde passamos está em processo de transformação de reflorescimento de eucaliptos para pastagem. O fecha-trilha deixou o amigo touro. Deixar o parceiro aí, pô. Dali seguimos a bordo do troller do amigo Egnoff. Logo alcançamos o pessoal e o passeio seguiu tranquilo. Uma parada à beira do lago para apreciar a paisagem e gravar a passagem dos carros. Ultrapassar comboio é sempre complicado. Aqui foi possível porque estavam todos estacionados para curtir o lanche no neutro. Na Cachoeira Paulista, já no município de Benedito Novo, um lugar de rara beleza. A cachoeira em frente ao empreendimento é de tirar o fôlego. A passagem sobre a ponte da represa também mereceu registro. Outro ponto marcante, principalmente para quem não conhecia a região, foi a travessia da ponte Pencil. Outro ponto marcante, principalmente para quem não conhecia a região, foi a travessia da ponte Pencil. Outro ponto marcante, principalmente para quem não conhecia a região, foi a travessia da ponte Pencil. Outro ponto marcante, principalmente para quem não conhecia a região, foi a travessia da ponte Pencil. Outro ponto marcante, principalmente para quem não conhecia a região, foi a travessia da ponte Pencil. Outro ponto marcante, principalmente para quem não conhecia a região, foi a travessia da ponte Pencil. Outro ponto marcante, principalmente para quem não conhecia a região, foi a travessia da ponte Pencil. Outro ponto marcante, principalmente para quem não conhecia a região, foi a travessia da ponte Pencil. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti